Oi, minhas lindas, minhas lindas, meu canal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Andréia. Estou aqui iniciando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Sejam todos bem-vindos aqui. E esse vídeo vai ser de tag, isso mesmo, vai ser de tag. Então, bora lá, espero muito que vocês vão. Então, gente, esse vídeo vai ser de uma tag aí pro canal, né? Faz tempinho já que eu não gravo tags. Então, eu resolvi gravar essa tag aqui, né? Que o nome da tag, gente, é sobre meu canal no YouTube. Vai ser a tag aí, né? Meu canal no YouTube. Então, espero que vocês gostem. Essa tag, gente, não fui tagueada por ninguém, tá? E eu resolvi fazer isso por conta própria, né? Fiquei com vontade. Achei legal. Falei, eu vou fazer. E eu ouvi essa tag no canal de uma amiga, né? Muito querida, gente, aqui, tá? E falei, sai, eu vou fazer também, tá? Só não vai estar esse igualzinho ao dela, né? Algumas coisas são diferentes. Mas é que eu ouvi no canal dela e tive a inspiração de fazer aqui no meu, tá? Que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? Do canal dela. Vão lá também, vocês podem conferir a tag dela, né? Tá bom? Fiquei com vontade, tá? Que é da minha amiga Isa Andrade, tá bom? Então, fique à vontade. Eu vou deixar aí embaixo pra vocês verem lá, tá? Então, primeiro aí vai ser... Como surgiu o nome do seu canal? Qual foi a inspiração? Então, né? Que o meu canal agora é Andréa Silva, né? Mas antes era Andréa Gisele Silva. Só que eu falei... Eu achava assim que era muito nome meio comprido, né, gente? Então, pra um canal aí, né? Então, na minha opinião, né? Eu achei que não tava tão legal, né? Andréa Gisele Silva, que era o meu nome mesmo. Então, eu resolvi encurtar um pouco, tirar o Gisele e deixar só Andréa Silva. Que é mais fácil, né? Pessoal pesquisar. Então, já bate lá e já fica bem mais fácil. Porque aqui tem vários conteúdos diferentes, né? Não é só, tipo, um conteúdo só, né? Variado só naquilo. Então, aqui são várias coisas, né? É rotina, é vlogs, desafios que eu faço com as crianças também, às vezes é mesmo. Tags, né? Que eu faço. Então, dia a dia eu mostro um pouquinho de tudo, né? Quando eu vou pro meu treino. Então, é um pouco de tudo, gente. As receitas, às vezes eu trago também pro canal. Então, eu quis fazer o meu canal bem, bem assim, variado, né? Com vários conteúdos pra todos os tipos de gosto, né? Então, a pessoa não vem aqui e vai encontrar só um tipo de coisa. Então, vai encontrar vários tipos de coisa, né? Você se preocupa ao gravar pro seu canal, né? Tem uma preocupação, assim, de tá se arrumando? Não, gente, nem um pouco. Como vocês podem ver, a maioria dos meus vídeos, gente, é vida real mesmo, né? Cara lavada, é cabelo. Não tão assim, né, gente? Também entendo nada. Fizer cabelo todo meio desarrumado, porque, assim, não adianta eu tá toda bonitinha na frente da câmera, né, gente? Gravar e vou me maquiar, vou não sei o quê. Tipo, pra assim, pra eu ser uma dona de casa, vou tá me maquiando. Gente, pra mim fazer faxina? Então, assim, pra mim, né? No meu gosto, pra mim, acho que não dá. Então, né, gente? Aqui é vida real mesmo. É cabelo bagunçado, é suando. E a gente, né, é vida real mesmo. Próximo é, sua família te apoia no YouTube? O que eles falam? Então, gente, família apoia, né? Maridos, filhos da apoia, né? Aqui da minha cidade também não são todos, né? Algumas amigas, assim, que é mais próxima que sabem, né? Mas, aos poucos aí, né, vão descobrindo devagar. E, né, o próximo aí, né, dessa tag aí, né, que é O que você pretende com o canal, né? Assim, gente, o que eu pretendo, gente? Não tem essa aí, eu pretendo, sabe? Alcançar, né, minhas metas aí, né? Tudo que, não minhas metas, mas meus sonhos, né? Com o canal. Que o canal venha crescer, não é mesmo? Que venha mais gente, né, pro canal, né? Pra gente poder mostrar nosso dia a dia, mostrar nossa vida, né? Poder passar um conteúdo pra vocês, né? E, de alguma forma, né, a gente poder tá ajudando vocês do outro lado da tela, né? Então, é esse meu objetivo aí. De inscrito, gente, não tem, assim, uma meta, assim, pro meu canal E, até final do ano, querer ter tantos inscritos, não. Vou deixar rolar, não é mesmo? Porque não adianta a gente ficar, nossa, focado nisso Eu tenho que ter tantos inscritos, eu tenho que ter tantos. Não, gente. Pra mim, né, o que vai chegando será muito bem-vindo mesmo. Deus sabe de tudo, né? Tudo tem sua hora, né? Então, assim, eu não tenho, assim, também uma meta, assim, de inscritos. Ai, quero ter tantos inscritos. Não, gente, não me preocupo com isso também, né? Eu adoro, gente, gravar. Então, não grava, assim, pra mim poder ter inscritos. Não grava porque eu gosto mesmo, né? Eu faço com muito amor e carinho mesmo. Eu gosto disso mesmo. Então, não me preocupo com isso, não, né? Você quer dar um oi pra vocês? Não é oi pra vocês? Esse aqui é meu menino. Ele também tem um canal aqui, né? Vou deixar também aí embaixo na descrição, tá? Quem quiser ir lá, né? Ele tem um canal de games, de jogos. Ele grava vlogs também, né? Mas é mais se voltado pra jogos. É... Próxima aí, né? Tag aí, né? Pergunta, né? Você tem vontade, pretende, tipo, fazer encontrinhos, encontro com outras meninas aqui do YouTube? Sim, gente, eu tenho muita vontade de fazer, né? Se Deus quiser um dia, ainda vamos fazer. Que tem muitas amigas aqui, né? Do YouTube também, que são YouTubers, né? Que eu conheço, eu converso mesmo, né, gente? Não... Assim, fora também aqui, né? Do YouTube, né? A gente troca mensagens por WhatsApp. Então, todo dia a gente tá conversando direto, né? Então, eu tenho vontade, sim, de um dia poder encontrar, né? Com elas, né? E com vocês aí também, né? Então, eu tenho esse sonho, sim, de um dia poder conseguir encontrar, né? Todo mundo, né, gente? A gente fazer um vídeo, todo mundo junto, tirar foto e conversar bastante. Não é mesmo? Saber da vida da outra, né, gente? Como é que é, né? Então, assim, pessoalmente, vamos se ver, né? Se Deus quiser um dia, ainda vamos conseguir ainda, não é mesmo? A tag, né? Que eu mesmo fiz pra mim, né? A minha tag, né? É meu canal no YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já, ó, curte bastante aí, né? Isso, ó, joinha aí, né? Tá? Se inscreve aqui embaixo. Se não for inscrito, é só clicar nesse botãozinho aí e inscrever-se. E ativar esse sininho aí pra vocês não perderem nada, tá bom? Então, é isso aí. Beijos pra todos, tá? Fiquem todos com Deus, tá bom? E vão aí embaixo na descrição e vão lá visitar esses canais que vão ficar aí, tá? Então, é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo.